Vem aí a 72ª edição da Expo App, o maior evento agro do Norte e Nordeste do Brasil. A expectativa é de que 300 mil pessoas visitem o Parque de Exposições durante os oito dias de evento, que terá grandes atrações da música e muitas oportunidades de negócio. Entre elas, o tradicional leilão da Fazenda JM, com o melhor da genética e tradição nas raças Gileiteiro e Girolando. Nós temos o que tem de melhor em várias raças. Nós vamos ter um leilão na terça-feira só de Girolanda, nós vamos ter o leilão JM, que é o tradicional na quinta-feira de Gileiteiro e Girolando, que tem de melhor. A JM hoje, sem desmerecer as demais fazendas que criam Gileiteiro, nós somos da melhores do Nordeste. Vamos ter o leilão de elite de Nelore na sexta-feira, com várias fazendas, inclusive a Fazenda JM, que vai ser um sucesso. Acredito eu que é o maior leilão do Nordeste, é esse da elite de sexta-feira. E no sábado, nós vamos também inovar. Nós vamos fazer um leilão de produção. O que é produção? É aquele gado que está na roça e que você vai trazer para vendê-lo, mas todos eles com registro, tanto o Nelore, o touro, como também as vacas. Todas elas com registro definitivo. E que as pessoas vão comprar e vão melhorar a sua genética. Isso é de grande importância para quem quer começar na raça Nelore. Porque a raça Nelore, ela é peso, é carne, é carcaça, para que a gente possa melhorar e a pessoa ganhar mais. A Expoap hoje se consolida como um dos grandes eventos agropecuários do Brasil. É a maior exposição agropecuária do Norte e Nordeste. E um das que mais realizam leilões e shoppings de animais. Aqui nós teremos três shoppings de animais abertos ao público a partir do primeiro dia, indo até o último dia. É uma modalidade onde o criador escolhe o seu animal e negocia direto com o proprietário. Teremos também leilões a partir de terça-feira, com o leilão de girolando, no tata-sal de leilões. Na quarta-feira nós vamos ter dois grandes leilões, que é o leilão de equinos e um leilão de Nelore. Na quinta-feira o leilão girolando e gileiteiro da fazenda JM. Na sexta o leilão joia das raças, que é um grande leilão, um tradicional leilão de Nelore, Nelore Elite. E no sábado mais dois leilões. Um leilão de ovinos e caprinos e um leilão de gado Nelore PO a campo. Então é uma semana cheia de programação voltada ao criador. Além disso, nós vamos ter julgamento de raças. Temos aqui uma exposição ranqueada da raça girolando, uma exposição ranqueada da raça gileiteiro e uma exposição ranqueada nacionalmente da raça Nelore. Então a SPOAP, além de crescer a cada ano, ela inova e incrementa as suas atividades durante toda essa semana. E é aqui neste espaço que irá acontecer a grande programação de leilões da 72ª SPOAP. Especialmente o tradicional leilão da fazenda JM, com quase 40 lotes de animais de alta qualidade genética. O leilão da fazenda JM será realizado pela leiloeira Leilo Norte, com transmissão para todo o Brasil. E conta com a assessoria do Giro do Giro. Serão apresentados tourinhos, bezerras, novilhas e matrizes de alta qualidade. A fazenda JM tem feito campeões nacionais, tem colocado touros em central de seminação para vender sêmen para todo o Brasil e para o exterior. Isso mostra a qualidade e a pujança desse trabalho. E isso vai ser ofertado durante o 12º leilão, na quinta-feira, às 19 horas. Um leilão com matrizes, com novilhas, com tourinhos da raça de leiteiro e também da raça girolando, que é a raça grande produtora de leite do Brasil. Na SPOAP também serão disponibilizadas gratuitamente consultorias especializadas durante todo o evento, inclusive com técnicos nacionais. Tem de melhor de consultoria, vai estar lá. Nós vamos ter também, e eu quero aqui, aquelas pessoas que mexem com leite, nós estamos trazendo um técnico de Uberaba para que ele possa estar dando aqui uma palestra sobre leite. Isso vai ser de grande importância, principalmente para a bacia de leite. Nós vamos ter vários cursos do Senai e do Sebrae lá no decorrer, né? Que é importante. E mostrando que o Piauí é grande, que o Piauí tem muito potencial para continuar crescendo na pecuária e na agricultura. A SPOAP 2023 acontece entre os dias 3 e 10 de dezembro, no Parque de Exposições de Irceu Arco Verde, com entrada gratuita. E eu vou reforçar para você, a programação de hoje começa a partir das 8 da manhã, já com o julgamento de raça girolando. 14 horas tem mais um julgamento e à noite a abertura do shopping do Nelore Inn, lá no pavilhão da SPOAP. Então, esse é só o começo, é a semana inteira. Você viu aí, marca na sua agenda, dia 7, tem o tradicional leilão JM. E a gente vai ter ao longo da semana outros leilões, leilão com joias da raça, como a gente viu na matéria. Então, você não pode perder para você, produtor pecuarista, essa programação. E vou reforçar aqui as atrações de hoje, já lá no palco de eventos, né? Lá no nosso palco de shows, tem Ciel Farra, Vitor Amaral, Dudu Nogueira e Luca Bass, já no palco desta terça-feira. Os shows começam ali, já as apresentações a partir de 8 da noite, 8 e meia da noite, a gente já está com as nossas atrações no palco. E ainda falando de SPOAP...